A R$ 3,01, R$ 3,03. Teve motorista que parou para perguntar, o preço é esse mesmo? Eu falei assim, não, o preço dele está errado, né? Aí eu vou entrar lá perguntar, eu perguntei o rapazinho e confirmou. Rafael, neste posto na área leste de Uberlândia, as vendas aumentaram só nesta manhã 35% e a maioria dos clientes está enchendo o tanque. Hoje tem que aproveitar os descontos, porque a gasolina está muito cara, as coisas estão muito caras. Tem que aproveitar os descontos para ter um rendimento melhor nos carros, em tudo, né? O gerente do posto explica que diminuiu o valor do litro da gasolina de R$ 3,69 para R$ 3,03 depois que a distribuidora abaixou o preço para incentivar as vendas. É esporádico, às vezes é tipo promoção relampo de alguns dias. Você ter o combustível um pouco mais em conta. Isso também conta como meta de venda para o próprio posto perante a distribuidora, né? Perante a marca. Teve consumidor distraído que parou para abastecer e ficou sabendo da promoção na hora pelo frentista. É bom saber que está 3h13, é bom saber para poder abastecer melhor, né? E se um posto faz promoção, os outros acompanham. Quem ganha mais uma vez é o consumidor, que evita de andar muito em busca do menor preço. É, mas muito motorista acha que o litro da gasolina ainda está muito caro. E por isso, abasteceu com álcool, que estava sendo vendido neste posto a R$ 1,99 e hoje está a R$ 1,89. Ainda está alta a gasolina. Vai esperar mais um pouco? Vou rezar mais um pouco, porque esperar já faz muito tempo que a gente está esperando.